Bom dia, gente, do De Manhã Vem Cedo. Olha só a aula que eu preparei para vocês. Eu acho que vocês vão adorar. Sabe por quê? Exercício físico tem que dar resultado e tem que ser gostoso de fazer. Tem que ser prazeiroso. Então, eu quero que vocês separem aí na sua casa nada mais, nada menos que um lenço. É, um lenço de seda. Só isso só, tá? Ah, eu não tenho lenço. Pega um pano de prato, pega a fralda de criança, pega a fronha, toalha, tá valendo. Tem que ser um quadrado assim, ó. Tá? O lenço é bom porque ele é leve. E olha só o que você vai fazer. É abdominal em pé. No abdominal em pé, nós não precisamos movimentar esta parte aqui. Sim ou não? Sim. Você vai fazer o mesmo movimento que eu faço aqui com lenço. Que tal? Olha como. Primeiro, dá o joinha aqui embaixo. Aí eu te mostro como. Sabe por quê? Esse joinha é muito importante pra mim. Esse joinha valoriza o vídeo. E as pessoas começam a ter que olhar. Porque ele é exposto com maior constância pelo YouTube. Tá? Então é isso. Pegou o seu lenço? Muito bem. Você vai segurar ele aqui na frente. Aí você vai deslizar pra cá e pra lá. Tá? Você vai fazer isso aqui, ó. Isso. E aí você pode experimentar a leveza do lenço. Só não vale fazer isso aqui, ó. Porque se você fizer só isso aqui, você vai estar fazendo exercício pra braço. Somente. E se você fizer isso aqui, deslizar o teu tronco, você vai trabalhar abdômen, core. Ok? Vamos nessa? Um minuto? Dá pra enganar? Vambora. Atenção comigo! Aê! Ó. Vai experimentando. A leveza do seu lenço. E vamos fazendo exercícios divertidos. Tá? Lembre-se, não basta fazer assim com o braço, não. É lá. Vai. Desloca o tronco. Pra direita. Pra esquerda. Isso. Pernas afastadas. Respiração normal. Comigo! Vamos lá, gente. Saia do sedentarismo. Venha se movimentar. Abdominal em pé. Chapa o abdômen. Chapa a barriga. Acaba com a gordurinha. Primeiro você vai balançar esse lenço aqui comigo, pra tu ver. Vamos lá. Vamos lá. Chapa. Respira 30 segundos. 30 segundos. Música... 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 Muito bom! O próximo movimento, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai segurar aqui, ó, pelas afastadas, tronco virado pra lá, pra aquele lado. Você vai fazer um, contrai, dois, contrai. Você vai subir essa perna estendida lá atrás e quando descer, contrai o abdômen. Puxa pra dentro, tá? Um minuto, vamos nessa! Atenção! Começou! Contrai! Capricha! Deixa o lenço voar. Contrai! Aê! Às vezes ele enrola, dá mais trabalho. Braços estendidos. Isso! Aí você vai aprendendo a manusear o lenço, ó. Tira por cima, ó. Por cima. Gente do céu! Vem! Volta! Vem! Ó! Ó! Contrai! Contrai o abdômen! Contrai! Comigo, vai! Contrai! Aê! Mais um pouco! Mais um pouco! Deu! Faz pra tu vir. Descansa 30 segundos. Tchau! Muito bom Você fez naquele lado Agora esse Lembra, sobe braço Vem Sobe, aprenda a tirar o lenço Aqui, ó E aí você vai lá, ó Tá? Você vai pegando habilidade Você vai treinando Outro tipo de habilidade, tá? Vamos lá Abdominal em pé, gente É sério, vamos lá, começou Um Contrário Opa, às vezes ele enrola Dois Contrai Três Contrai Quatro Barriga pra dentro Vai Barriga pra dentro Vai Se tiver cachorro, gente Prenda o cachorrinho Porque ele vai querer Pegar O seu lenço Tá? Sobe Desce Sobe Desce Sobe Material Que não tem academia Mas tem na sua casa A Sobe 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 Contrai Sobe Contrai Abdomen Sobe Contrai Sobe Descansa 30 Segundos Porque você vai Precisar Da Sobe 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 Dois 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 Seu batimento cardíaco vai a mil, é normal, vai acelerar, é aeróbico. Vamos lá? Nós vamos voltar nesse aqui, um minuto. Comigo, começou. Desliza tudo, vai tudo pra lá, tudo pra cá, não faz economia de movimento. Se você faz um exercício com pouca intensidade, o resultado também vai ser pequeno. Tá? Então vai até lá. Isso. Até lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai lá, desliza gente, sem preguiça, vai. Coração, parece que vai sair pela boca, normal. Mais um pouco. Isso aqui, tira qualquer estômago alto, gente. Pode fazer. Pode fazer, depois você me conta. Deu. Respira só 20 segundos. Muito bem. Próximo. Segura o seu lenço aqui. O que que você vai fazer? Ó. Abdominal em pé, ó. Um, dois. Você vai contrair bem o abdômen. Usando o lenço. É mais difícil. Porque você vai ter que segurar o lenço e dominar o movimento. E criar uma habilidade diferenciada. Ó. Contrai. 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 Ok? Vamos começar? Um minuto. Aí. Solta o ar. Contrai. Contrai. Vai. Aí. Mais um pouco. Mais um pouco. Continue. 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 Sobe o joelho. Contrai o abdômen. Sobe. Sobe o braço. Contrai. Contrai. Ó. Contrai. Contrai. Aê. Viu de perfil? Muito bem. Mais um pouco. Não vale parar. É um minuto. Uh. Vai. Tamo junto. Vocês não usam a garrafinha de areia? De água? Pois é. O lenço. É um material. Que por acaso. Você tem. Na sua casa. Trinta segundos. Trinta segundos. Muito bem. Um minuto agora. Tu vai fazer isso. Com o braço. Vai ser isso. Ó. Só que não é só isso. Tá vendo? Você vai fazer. Perna. Sobe. Perna. Volta. Perna. Ok? Um minuto. Eu vou repetir. Sem lenço. Perna. 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 Tá? Com contração. Gente. Tô pingando. Atenção. Olha o touro. Começou. Um. Dois. Três. Quatro. Isso. De frente. Ó. Puxa. Contrae. Vai. Um minuto. Comigo. Vamos perder essa barriga? Vamos fazer o abdominal em pé? Isso. Comigo. Comigo. Vai. Vai. Isso. Uh. Epa. Agora sobe o braço que aumenta a dificuldade. O grau de dificuldade. De esforço. Pode fazer que vai dar certo. Depois você me escreve aqui. É. Experimenta. Tá duvidando? Faz pra tu ver. Uh. Uh. Vai. Uh. Uh. Vai. Mais um pouco. Uh. Deu. Respira. 20 segundos. Ah, muito bem, o próximo, pega o teu lenço, aqui ó, isso, se precisar, enrole, senão pode deixar ele aqui mesmo, ó, afasta bem o seu braço, você tá aqui, né, ó, um, dois, três, um, na lateral, ó, um, dois, três, um, dois, três, eu vou começar devagar, pra você pegar bem o movimento e me seguir, e depois eu vou acelerar, se você puder, você me siga acelerado, senão você continua da forma mais lenta, depende do nível de desenvolvimento que você tá, tá bom? Se estiver começando, fica devagar, vamos lá, devagar e sempre, contra o abdômen, sobe na lateral, o joelho, tá? Atenção, começou, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, contra o abdômen, dois, trabalha a cintura, claro, cintura, abdômen, um, dois, três, sobe, sobe, aí, faz força, sobe, aí, vai, um, dois, três, 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 aí, continua, mais um pouco, vamos lá, essa, um, gente do céu, mais um pouco, dois, três, um, dois, Três, um, dois, três, ah, deu, respira, isso, enche o seu pulmão de arco, é aeróbico também, tá, ou cardio, se você quiser chamar de cardio, sem impacto, mas só, é aeróbico ou é cardio, cardio respiratório, aquele que acelera o seu sistema cardiovascular, você não sentiu aumentar o batimento cardíaco, ficar difícil respirar, não, é cardio, é cardio respiratório, tá, um dos exercícios que acelera o metabolismo pra você entrar no déficit calórico, ok? Agora, você tá aqui ó, você vai virar, um, dois, solta o arco, um, dois, um, dois, um, dois, Um, dois, ó, o braço estendido, suba tudo, desce, sobe, desce, sobe, ficou, isso, tchá, 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 vamos lá, cabeça pra cá, cabeça pra lá, cabeça pra cá, pra lá, cabeça pra cá, pra lá, cabeça pra cá, pra lá, de novo, deu e você fez o relaxamento da sua região cervical da coluna, faça durante um mês esse exercício, três vezes por semana, se você quiser fazer antologia, pode, que só vai te fazer bem, e depois você vai me inscrever aqui e me contar, eu tenho certeza que você vai amar o resultado, e tem mais uma coisa, é divertido, viu como a atividade física pode ser divertida? Muito bem, agora eu preciso que você se inscreva e clique no sininho, aquele que tem dois tracinhos, pra você continuar recebendo as notificações de manhã bem cedo, porque além de fazer muito bem, tem resultado, e é divertido. Beijo grande, até o próximo.